Faça um cálculo, o dia tem 24 horas, você dorme em média 8 horas por dia, logo você passa um terço da sua vida dormindo. Exatamente. Então já pensou a importância da qualidade do colchão em que você dorme? Ortobom há mais de 20 anos fabricando colchões, colchões de mola, colchões de espuma, para que você tenha um sono tranquilo. E agora está fazendo formas de pagamento em até quantas vezes? Em 5 vezes sem juros. Então para de dar desculpa, para de deixar para depois em comprar uma cama, um conjunto, aqui na Ortobom, porque esta é a hora certa. Medidas especiais conforme o seu peso e sua altura, fora o atendimento personalizado para cada pessoa. Em cada loja tem um técnico especialista em repouso. Então vamos falar um pouquinho para você desse conjunto, que é o box, mais o colchão, mais o pillow top, que esse é o Pro Saúde Spring. Pro Saúde Spring, 10 anos de garantia. Casal a quanto? 5 de 129. E tem também no tamanho King, 5 de quanto? 169. 5 parcelas de 169, modelo King, para quem gosta já de uma cama maior. Agora aqui na Ortobom, você tem muita variedade. E o pessoal tem que vir e deitar também, não é mesmo? Com certeza, é um carinho para o nosso corpo. E agora a gente vai mostrar, olha, somente o colchão, que é o colchão de espuma, densidade 33, que também é o Pro Saúde. Ele vem com tratamento, não é mesmo? Tratamento anti-acro, anti-alérgico e impermeabilizante de tecido. Solteiro você está fazendo a quanto? 5 de 38. E o casal? 5 de 58. Você vai ligando para o Ortobom, porque com certeza tem uma loja perto de você, 0800-190-000. Esta é a loja nova do Central Plaza Shopping, loja 114-115. Agora, você com certeza vai procurar o Ortobom mais próximo, vai trocar o colchão e vai dormir bem. Venha nos visitar. Não perca.